Oi gente! Mais um vlog começando aqui no canal E eu já estou aqui no vlog das piranhas Não sei se vocês estão me ouvindo, mas... Enfim... Vou gravar aqui tudo pra vocês Tá aí carinho pra aparecer E aí tem outros meninos que vão andar com a gente também E aí eu vou filmando pra vocês tudinho A praia tá mais ou menos, né? Espero que esse ano não saia merda Não saia briga, enfim Vamos fugir de confusão esse ano Então é isso, bora lá Gente, o vlog esse ano Tá muito show, show sem graça Demorou um século pra chegar aqui E aí A gente tá indo... Que? Aí ó Tá enchendo pra lá, mas enfim Não chegou aqui ainda A gente não quer ficar atrás do trim, né? Ponto de brigas Mas aí... Não tô vendo Aí... Aí... Tô esperando Aí enquanto isso a gente tá vendo ficar o beat Que eu me pego Eu acho que é bom Eu sei As mais famosinhas chegaram por aqui Olha a Sarah Luana Donora Você é? Milena Eu Gabriela Uhuuu A policial ali é Romana e Mayra Ah, eu não sei o nome Romana É qual seu nome, amiga? Ainda não sei o nome Olha, dá um clã pro canal Meu filho Arrasaram E você? Eu chorei Tiffany Arrasou a Tiffany Olha, depois vai lá no canal Meu filho Que tiro foi esse, minha? Que tiro foi esse que tá rar! 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 Ambaaaaaaa! Na cara do rauc A rencake, despei! Karin, tá cantado O que é isso? 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 O que é isso?